Mãe é tão bonita, Mãe é tão bonita, Mãe é na vida nova canção, Cantando só teus olhos, Teu rio as tuas mãos, Pra te haver um dia em que verás, Das coras do meu violão, Que só teu azul procurou. Vem uma voz, Fala dos beijos perdidos, Nos lábios teus. Mãe é tão bonita, Mãe é tão bonita, Mãe é tão bonita, Transcrição e Legendas por quanto tempo volou. Mãe é tão bonita, 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 A todo mundo pode vir, E essa Finn, Amém. 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 The song is filled with dreams. So many dreams. So many dreams. Which one is mine? One must be right for me. Which dream of all the dreams? When there's a dream for every star. And there are, oh, so many stars. So many stars. The wind is filled with songs. So many songs. Which one is mine? One must be right for me. 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 So many stars. So many hearts, so many smiles Which one to choose, which way to go How can I tell, how will I know Out of all, so many stars, so many stars So many stars, so many stars So many stars, so many stars Alone the countless days The endless nights that I have searched So many eyes, so many hearts So many smiles Which one to choose, which way to go How can I tell, how will I know Out of all, so many stars So many stars, so many stars So many stars So many stars So many stars Thank you Thank you everyone Let me just introduce the band once again Thank you Thank you Abertura